Em plenário, o deputado Matheus Cadorim comunicou que acaba de protocolar na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o que deve ser o primeiro projeto de lei elaborado no país por inteligência artificial. A matéria trata da publicação de informações sobre o estoque de medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do Estado. A matéria foi elaborada pela ferramenta digital de pesquisa e revisada pelos advogados do parlamentar que aprovaram o texto. É o chat GPT, é o mais famoso, existem outras inteligências artificiais, mas basicamente você insere o que você quer que ele produza. Então eu quero um texto que trate de transparência na distribuição de materiais e medicamentos no Estado de Santa Catarina. E ele produziu a lei no formato que ela já deveria vir, como lei, com capte, com artigos, com capítulos, tudo certinho. No final ainda, Florianópolis e o espaço para assinar. Então é muito bacana ver como ela funciona bem. E a revisão do jurídico também foi bem concisa, porque o projeto acabou sendo bem objetivo. E funcionou, foi um teste, nós gostamos. Nós, obviamente, de forma alguma isso se trata de uma substituição do ser humano, pelo contrário, a máquina nunca vai ter essa sensibilidade que a gente tem com os temas. E por vezes, quando a gente insere alguma informação, ele produz um texto que não é bem aquilo que a gente estava pensando. Você tem que ir lapidando para isso acontecer. Nesse caso foi mais fácil, ela realmente acertou de primeira. E a gente teve a felicidade aqui de trazer essa grande inovação para a Assembleia Legislativa. A intenção do deputado, que atua na área de tecnologia, é que a iniciativa possa abrir caminho para o desenvolvimento de outras soluções tecnológicas que otimizem a elaboração de leis e a gestão pública. Eu sou o Head de Aceleração de Startups. A gente já tem mais de 80 startups que nós ajudamos a criar. Entendo do mercado, sou startupeiro, tenho startup, enfim. E é muito me satisfaz estar aqui como um representante desse setor, que é tão importante para o Estado economicamente, mas que por muitas vezes foi deixado em segundo plano. Então está mais do que na hora do setor de tecnologia de Santa Catarina assumir essa posição como a grande força motriz econômica desse Estado.